Uma das criações que atualmente mais diverte os roteiristas de DC Comics são criar universos paralelos, onde o Superman é o vilão que ameaça a liberdade. Como foi mostrado na revista Superman Entre a Foíça e o Martelo, no desenho da Liga da Justiça naquele episódio dos Lordes da Justiça e até recentemente nos cinemas com uma visão no futuro do Batman no filme Batman vs Superman. E é claro que essa ideia não ficaria só nos quadrinhos, e também se estendeu para os videogames. Dessa forma, em 2013, a criadora do game Mortal Kombat, a Netherrealm, criou um jogo da Liga da Justiça com uma trama tão boa que revolucionou a indústria dos games e até gerou uma série de quadrinhos com o mesmo nome que contou os seus antecedentes. E esse Cataplash, seja bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história por trás do game Injustiça, Deuses Entre Nós. Capítulo 1 A Chave Tudo começa quando o Coringa sequestra a jornalista Lois Lane nas docas de Metrópolis, que estava grávida de um filho de Clark Kent, o Superman. Por causa disso, toda a Liga da Justiça se mobiliza para conseguir capturar o palhaço do crime. O Flash descobre que o Coringa nocauteou o espantalho, e Batman pede para que a Mulher Maravilha busque por informações nas docas. A heroína usou seu laço da verdade, e descobre que o palhaço estava em um submarino no meio da baía de Metrópolis. O Kriptoniano então usa sua visão de raio-x para encontrar este submarino. Dentro dele, Superman vai ter um encontro do Coringa e de sua parceira, a Arlequina, que estavam dentro de uma sala com um gás misterioso. De repente, surge o supervilão Apocalipse, e o Escoteiro Azul começa a lutar ferozmente com ele. Durante a luta, a Liga da Justiça aparece e consegue empreender o Coringa e a Arlequina. Batman então decide investigar o submarino, e descobre que o gás misterioso era na verdade a toxina do medo do espantalho, uma droga que faz com que seu usuário fique frente a frente com seu maior medo. Assim, o Cavaleiro das Trevas logo descobriu que o Homem de Aço não estava lutando contra o Apocalipse. Na verdade, ele estava lutando contra sua esposa Lois Lane, pois o gás confundiu a mente do herói. A força com que o Superman bateu no monstro foi suficiente para matar sua esposa e seu filho. Como se seu jamão bastasse, o Coringa ainda colocou um detonador em forma de marca-passo, ligado ao coração de Lois. Quando este parou de bater, uma bomba nuclear foi detonada em Metrópolis, que causou a morte de cerca de 11 milhões de pessoas. Furioso e inconformado, o Superman bateu o encontro do Coringa e mata o vilão, atravessando seu braço pelo peito dele. Capítulo 2 Super Ditador Com a morte de sua amada, Superman decide que o único jeito de proteger o mundo de catástrofes era ordenando um cessar-fogo entre as nações. Como forma de conquistar a confiança popular, o herói revela sua identidade secreta terrestre. Clark Joseph Kent Ele acaba enfrentando o governo americano, questionando a sua soberania no bloco mundial. Como forma de retaliação, o presidente dos Estados Unidos ordena para que o exército execute Martha e Jonathan Kent, que são os pais adotivos do Superman. Para isso, os soldados decidem atear fogo à casa deles, para que a execução parecesse com um incêndio ocidental. Felizmente, o supervilão mestre dos espelhos aparece, e salva os Kentes. Entretanto, como todo supervilão, o mestre tenta subornar o super-herói, apenas oferecendo seus pais de volta caso o Superman parasse de interferir no destino da humanidade. Por causa da tentativa de assassinato, toda a Liga da Justiça passa a apoiá-lo, ficando contra os Estados Unidos. E outros heróis também ficam ao seu lado, como a Ravenna e o Cyborg, que após perderem os outros titãs na explosão de Metrópolis, entraram na Liga da Justiça. Na equipe, a filha de Trigon usa seus poderes místicos e consegue resgatar os pais de Clark Kent. Apenas alguns heróis se opõem à ditadura, como o Batman, o Arqueiro Verde e o Aquaman. O Lanterna Verde acaba perdendo seu anel, se tornando um Lanterna Amarelo, por propagar o medo no coração das pessoas. Enquanto isso, Damian Wayne, o filho do Batman, mata Dick Grayson, o primeiro Robin, e se torna o Asa Noturna, se juntando posteriormente à Liga. Capítulo 3 – As Superpílulas Um dia, o filho do tirano Darkseid, Kalibak, decidiu dominar o mundo, e organizou um exército de parademônios, atacando diversas localidades da Terra ao mesmo tempo. A Liga da Justiça se reúne e tenta impedir o ataque. Aos poucos, cada vez mais inocentes morriam, e os esforços da equipe em deter os vilões sem matar, não deu resultados. Desesperado, Superman decide acabar com todos os parademônios, usando a sua super-força e a sua super-velocidade, salvando o mundo. Porém, ele se sentiu mal pelas vilas perdidas dos civis, e ao lado de Lex Luthor, criou um objeto que daria a força do Superman a qualquer outro herói, as Superpílulas. Isso ameaçaria totalmente a segurança global, já que existiriam diversas pessoas com a força do Escoteiro Azul. Como forma de lutar contra os antigos heróis, o presidente dos Estados Unidos pede para que o Batman reúna os heróis que sobraram em uma nova equipe, a Insurgência. Batman descobre que as pílulas estavam sendo guardadas na Fortaleza da Solidão, que é a base secreta do Homem de Aço no Polo Norte. Para fazer com que o herói saísse de sua fortaleza, Batman pede para que o presidente acione a marinha americana, que conseguiria desviar a atenção da Liga, pois os Estados Unidos não cumpriram o cessar-fogo determinado pelo Superman. O plano dá certo e Capitão Átomo, Batman, Mulher-Gato, Canário Negro e o Arqueiro Verde se teletransportam para o Polo Norte e conseguem invadir a fortaleza. Lá dentro, eles descobriram algo surpreendente. Martha e Jonathan Kent estavam escondidos na fortaleza, para que ninguém os ameaçasse. Batman fica preocupado, pois caso o kriptoniano pensasse que eles foram à fortaleza para machucar os seus pais, todos os insurgentes estariam mortos. E de repente, o Superman aparece. O Capitão Átomo começa uma luta intensa contra o herói, enquanto seus aliados procuram a superpílula. O Capitão Átomo estava prestes a vencer, quando a Mulher Maravilha aparece e decapita o Capitão, que explode como uma bomba nuclear forte o suficiente para nocautear a Amazona. Entretanto, Superman continua de pé e fica furioso. Enquanto isso, um pedaço de gelo cai e separa Oliver Queen, o Arqueiro Verde, dos outros insurgentes. Clark aparece e, corajosamente, o Arqueiro decide lutar contra ele. Oliver Queen erra uma flecha no escoteiro azul e acaba morrendo espancado por ele. Depois, Batman rastreia a flecha e descobre que Oliver conseguiu colocar uma das pílulas nela, se sacrificando para dar esperança à humanidade. Com isso, as lutas entre a Insurgência e o Regime começaram a piorar. Capítulo 4 A Queda do Morcego Com a pílula, Batman vai até a Batcaverna, para analisá-la e assim conseguir produzir outras. Só que o Kriptoniano percebeu o sumiço de uma das pílulas, e logo deduziu que elas estavam com o Batman. Assim, ele vai até a Batcaverna. Superman espanca quase que até a morte Bruce Wayne, enquanto o Batcomputador tentava sintetizar a pílula. Como Batman era uma ameaça ao Regime, Superman decide que precisava incapacitá-lo. O ex-coteiro levanta o Cavaleiro das Trevas e quebra a sua coluna. Para tentar protegê-lo, Alfred é obrigado a tomar a superpílula, e luta de igual para igual contra ele, saindo vitorioso. Por fim, o Mordomo consegue fugir com Batman para longe da Batcaverna, que após esse evento, passa a ser controlada pelo Regime. Com isso, quase não restavam mais alternativas para livrar o mundo, já que as reservas de Kriptonita se tornaram escassas. As duas últimas fontes restantes de Kriptonita estavam na Batcaverna e em um anel do supervilão Monko. Sabendo disso, o Gavião Negro vai ter o esconderijo do vilão, e consegue derrotá-lo, roubando a pedra e a colocando em sua massa de guerra. O Tanagariano não era afiliado à Insurgência, mas decidiu lutar contra o Regime por contra própria para conseguir a Mulher Gavião de volta. Enquanto isso, Bruce toma uma superpílula e volta a andar. Em uma de suas tentativas de parar o Regime, Batman, Batwoman e Batgirl invadem a Sala de Justiça, que é a base terrestre da Liga da Justiça. Lá, eles sequestram Victor Stone, o Ciborgue, que possui informações comprometedoras sobre o Regime. A Batgirl hackeia o herói e espalha todos os crimes abafados pelo Regime no mundo inteiro. Os Insurgentes estavam prestes a revelarem as informações, quando a Ravena usa seus poderes para destruir todos os aparelhos tecnológicos do mundo, impedindo a revelação. Durante o sequestro, o Gavião Negro luta contra o Superman, com sua massa de guerra aprimorada, e é espancada até a morte pelo herói. Sabendo que agora só restava uma Kriptonita para deter o Regime, Batman vai até Alex Luthor e pede ajuda. Segundo o herói, na Batcaverna existia uma arma de Kriptonita, que só poderia ser acessada caso os membros da Liga da Justiça afiliados ao Regime colocassem suas mãos em leitor biométrico. Bruce sugere para que Lex crie clones da Liga, mas o antigo vilão sugere uma outra alternativa. Transportar membros da Liga de outra realidade para esta. Segundo o Luthor, o Flash tinha o ajudado a construir uma máquina com a energia da força de aceleração, que seria usada para criar uma super prisão. Caso eles usassem uma caixa materna junto dessa máquina, seria possível transportar esta outra Liga. O único lugar que possuía esta caixa eram os laboratórios STARS, que eram fortemente protegidos pelo Regime. Como o Homem-Morcego seria facilmente identificado caso aparecesse, Bruce pede ajuda de Slade Wilson, o Ex-Terminador. O mercenário invade o laboratório, e lá dentro consegue fazer o mapeamento digitalizado da caixa-mãe, e o manda direto para o Cavaleiro das Trevas. Mas infelizmente, o Ex-Terminador é capturado pelo Ciborgue e pela Ravina. Assim, Lex e Bruce usam o modelo e conseguem criar o teletransportador. Capítulo 5 – A Nova Liga da Justiça Bruce transporta os membros da Liga de outra realidade no exato momento em que o Coringa detonaria a bomba em Metrópolis, impedindo a explosão. O que há de errado com essa coisa? Para não confundir, eu vou chamar os membros da Liga que foram teletransportados de Liga da Justiça 2, enquanto os personagens originais desse mundo, eu vou chamar de Liga da Justiça 2. O Aquaman 2 percebe rapidamente que estava em uma realidade paralela, e decide descobrir os eventos que mudaram esse universo. Assim, ele vai até a biblioteca de Atlântida, onde todos os conhecimentos ficavam armazenados. Lá, ele descobre sobre a morte de Lois Lane, e os crimes praticados por Superman e o regime. Enquanto isso, o Batman 1 aparece e conta sobre o regime para a Liga 2, e diz que o teletransportou para ter acesso à arma de Kriptonita. Nesse meio tempo, o Batman 2 foi capturado pelo regime, enquanto o Coringa 2 fugiu. A Liga 2 invade a Batcaverna, e usa suas mãos no leitor biométrico, conseguindo acesso à arma. Mais tarde, no esconderijo da insurgência, os heróis são pegos de surpresa com o pronunciamento do Superman. Mais seis da tarde, no horário local, Batman será executado na Ilha Stryker. E que Hal tenha piedade da sua alma. Assim, toda a insurgência se une para salvar o Batman, e finalmente derrotar o Homem de Aço. Uma intensa luta é travada entre o regime e a insurgência. Os atlantes atacam os soldados do regime, enquanto o Superman luta contra o Lanterna Verde 2. O Kriptoniano derrota o herói, enquanto o Batman 1 e o Arqueiro Verde 2 conseguem resgatar o Batman 2, e se teletransportar para sua base secreta. Como os heróis estavam ocupados resgatando o Batman 2, o Lex Luthor da Terra 1 se oferece para ajudá-los. Utilizando sua tecnologia e sua armadura para enfrentar o Superman. O Exilon pega a arma de Kriptonita e trava a mira no Superman, se preparando para acabar com seu antigo inimigo. De repente, o Shazam aparece e ataca Lex por trás, inutilizando a sua armadura. Por fim, o Homem de Aço levanta Lex e o mata por sufocamento, por acusá-lo de traição. Capítulo 6 – A Batalha Final Com a última chance destruída, a Insurgência decide enfrentar o regime de igual para igual em uma última batalha. Na Batcaverna, os dois Batmans se unem para consertar a máquina de teletransporte, e assim conseguem trazer o Superman da Terra 2 para esta dimensão. A luta começa. A Mulher Maravilha da Terra 2 derrota a Mulher Maravilha da Terra 1, e consegue recrutar as Amazonas para sua causa. Ao lado do Superman 2, elas enfrentam o exército do Aquaman 1, e conseguem derrotá-lo. Enquanto isso, o Raul Jordan da Terra 1 desiste de ser o Lanterna Amarelo. Rapidamente, toda a Liga da Justiça 1 foi derrotada, e só faltava o Superman 1. Para derrotá-lo, o Superman 2 foi chamado, e uma intensa luta é travada entre os dois Homem de Aço, que termina com o Superman 2 como vencedor. Com o Superman 1 derrotado, o regime finalmente teve fim, e o Batman decidiu colocar seu antigo companheiro em uma cela de sol vermelho, pedindo que ele manifestasse seus poderes. O Lanterna Verde 1 e Sinestro 1 foram levados ao Conselho de Oua, para serem julgados pelos Guardiões do Universo. Já outros heróis, como a Mulher Maravilha e o Flash, foram presos, enquanto o Adão Negro e os outros vilões conseguiram fugir. Com o problema resolvido, o Batman 1 agradece a ajuda da Liga da Justiça 2, e os manda de volta para casa. Em uma tentativa de proteger o mundo sem escravizá-lo, Bruce Wayne desenvolve um satélite chamado Irmão Olho, um programa de computador operado pela Arlequina, que após a morte do Coringa, se tornou uma das mocinhas. Tudo parecia calmo e tranquilo por anos, até que, de repente, uma kriptoniana chega à Terra e decide libertar o Homem de Aço, enquanto um sádico alienígena hackeia o Irmão Olho, ameaçando a segurança global. E, para conseguir detê-lo, a Liga da Justiça precisa se reunir novamente por um bem comum. Mas calma, 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 que essa história eu te conto na continuação desse vídeo, na história de Injustice 2, o novo jogo de luta da DC Comics. Mas para conferi-lo, você tem que ser inscrito no canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, e se você tem outra sugestão de origem ou qualquer sugestão de tema, não esquece de deixar aquele comentário aqui embaixo. Para mais Origens de Personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho